Quando foi? Na quinta-feira, eu bati 100 mil no Instagram. Eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram, caso não me sigam. Então, na quinta-feira, eu bati 100 mil no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que cola comigo. Realmente, foda demais. O meu trampo esse ano cresceu muito na internet. Meu trabalho está sendo reconhecido por uma galera. Todo esse ódio que eu passo, ele, de certa forma, tem sido recompensado. Porque realmente o meu trampo está crescendo. E graças a vocês, como eu sempre falo, eu falei no show ontem de... É só porque vocês estão indo no show, é só porque vocês estão colando e comparecendo. E o bagulho está dando certo, tá ligado? Então, muito obrigado aí a todo mundo. Eu falei quinta-feira vulgo ontem. Não, não foi quinta então, foi antes. Ah, sei lá, Gabi. Eu já não... Mano, o Vídeos para o Murilo Passar Raiva acabou comigo hoje. Eu não sei. Eu não sei que dia que foi. Foi essa semana aí que eu bati 100 mil. Então, muito obrigado aí. Que da hora. Eu estou muito feliz que o meu trampo está chegando. Estou conseguindo... Eu estou passando do estágio de sobreviver de comédia. Um relato muito pessoal aqui. Eu estou finalmente, mas bem no início ainda, bem no início, eu estou subindo de status de sobrevivendo de comédia para vivendo de comédia. Mas está muito no início ainda. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Muito ódio para passar. Muito picareta para denunciar. Muita coisa. O trampo está só começando. São 12 anos fazendo stand-up. Só que o trabalho, eu sinto a cada dia que passa, que o bagulho está só começando. De verdade. Então, esse é um... É assim... Sincero. De verdade. Do fundo do meu coração, eu agradeço vocês que estão aqui, que estão colando. O canal do YouTube está para bater 60 mil inscritos também. Então, assim... É um número absurdo ter esses números nessas redes. 100 mil no Instagram. Meu TikTok está com quase 200 mil. E o YouTube aqui com 60 mil. Tá? É muito foda. Muito foda. Ter o trampo reconhecido e eu estou muito feliz, de verdade. E muito contente de tudo isso estar acontecendo neste ano aí, tá? E no dia 29 de setembro, que é no domingo, faz exatamente 12 anos que eu subi no palco pela primeira vez. Dia 29 de setembro faz exatamente 12 anos que eu fiz o meu primeiro show. O meu primeiro open mic, né? E aí, eu queria fazer um conteúdo especial para o Instagram. E aqui, obviamente, a live é o melhor lugar para isso. Para fazer esse conteúdo que eu quero. Que eu quero reagir aos meus primeiros vídeos. Então, este aqui é o meu primeiro open mic. 12 anos mentalizando a prosperidade. Sai fora, maluco. Então, em comemoração aos 100 mil seguidores no Instagram. E hoje, 29 de setembro, faz 12 anos que eu subi no palco a primeira vez para fazer um show de stand-up. React do meu vídeo. Meu primeiro open mic. Vídeos para o Murilo passar vergonha. Vamos lá. Olha a mão... 25 anos, hein? Um nenê. Um bebê. Tal qual Gustavo Lima. Um baby. Mano, o que eu estava nervoso... Deixa eu contar o bagulho para vocês. Mano, o que eu estava nervoso esse dia... Olha a mãozinha no bolso. Olha a mãozinha no bolso. Eu não sei se em algum momento eu não assisto esse vídeo. Faz pelo menos 12 anos. Olha a mãozinha no bolso que eu estava nervoso, cara. Eu estava muito nervoso esse dia. Por quê? Isso aqui foi uma oficina de stand-up que eu fiz e aí foram quatro sábados. E o último sábado era a apresentação. Era o... É... 29 de setembro é o Murilo Day, tá, Eder? 29 de setembro. É a data desse show original. Eu postei o vídeo depois. Mas a data oficial é essa aqui. E... E aí era uma oficina com quatro semanas de curso. De oficina, na verdade. E aí na última era a formatura. A formatura. E a formatura era o show. Então a gente tinha que levar as pessoas, tipo, chamar amigo, chamar conhecido. Pra encher o bar. E, mano, o bagulho lotou. Só que tinha, tipo, 20 pessoas pra se apresentar. Tinha 20 pessoas pra se apresentar. Então eu entrei... Eu acho que eu entrei ali pela metade. Dez... Dez, doze. E esse foi o texto que a gente escreveu junto, tipo, com a galera ali da oficina. Esse foi o texto que eu fiz. E eram algumas piadas do Ronaldo, umas piadas da Xuxa, eu não lembro. Vamos ver. Maritace pensando na plateia. Nossa, mó gostoso esse comédia aí. Não, eu não tava junto com a Maritace ainda esse... Eu comecei a ficar com a Mariana na semana seguinte. Isso aqui foi dia 29 de setembro. Eu comecei a ficar com a Mariana no dia 2 de outubro. Aqui a gente era só amigo ainda. Mas a gente já tava se querendo. E não tem áudio da mesa, tá? É só o áudio da câmera, por isso que tá cagado. Mas você vê que a alegria... Era um pouco de nervoso também. Mas você vê que a alegria já fazia parte da minha personalidade, né? Ah, tá sem áudio. Calma, vou voltar. Calma. Não, nós vamos assistir isso aqui tudo certinho. Calma. Boa noite, galera. Meu nome é Murilo Moraes. Eu tenho 25 anos. E aí eu vou começar o meu texto aqui. Vou falar um assunto que é um pouco complicado. Um assunto um pouco difícil. Mano, que enrolação pra falar logo a primeira piada. Meu Deus, que agonia de assistir esse vídeo. Olha, eu já gostava de criticar as pessoas já, hein? Não, Ed, tá vendo? Tá vendo? Como diria a mionzeira. Eu sou raiz, eu não sou hype não, tá? Não vem não. Não vem não. Eu desde sempre aqui, ó. Criticando as pessoas. A essência do Murilo Moraes já era, já tava aqui, ó. Porra, cara. A gente sabe que a medida certa do Ronaldo, né? Todo mundo sabe da história. Tanto que o único patrocínio que ele exigiu pro programa foi do Subway, né? 15 ou 30 centímetros pra uma diversão fenomenal. Trocadilho pra caralho. Usando calça disco cinto. Que coisa boa. Como é bom evoluir, né? E como é bom que o tempo passa, né? Todo um cara, ele é milionário. Sempre na vultura coke. Ele tem carisma. Todo mundo gosta dele, independente do tipo de força. Não precisa ficar passando por esse tipo de ridículo, né, galera? O que é o próximo passo? E o câmera? E o que tá com parque, seu câmera? Um grande abraço pro Léo. Meu irmão, Léo, que filmou. Obrigado. Carajá, o meu travé jogou no Corinthians, agora é isso? Ele vai falar o quê agora? Que o celular da Claro funciona e que tomar litros de Guaraná não dá barriga. Ah, tinha punch, tá? Tinha punch, tá bom? Porra, não dá, né? Uma outra coisa. Você viu que eu dei uma olhada na mão aqui? É porque eu escrevi o 7 na mão. Escrevi as coisas que eu tinha que falar na mão. Porque o nervosismo, mano, era um nervosismo tamanho que eu não tava lembrando. Eu tava ali na, antes de entrar, eu ficava, caralho, que coque. Aí eu ficava, não, é as piadas do Ronaldo, aí depois tem não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, tá, beleza, é isso. Aí eu virava pro lado, aí eu falava, caralho, o que eu tenho que falar mesmo? Aí eu falei, não, vou anotar na mão pra não esquecer. Só que eu tava tão nervoso, a minha mão tava suando tanto que tava apagando a cola na mão. De tanto que tava suando, tava derretendo a tinta da caneta. Eu tô imaginando aqui como poderia ser o Ronaldo na esteira da academia. Eu já parou de imaginar. Porque assim, quando a gente vai fazer academia, a gente tem que ter um estímulo. Eu imaginei que, por exemplo, na esteira da academia, eles podiam pendurar, sei lá, pendurar uma piroca na frente da esteira. Piadas com pinto. Padrão. Começou a fazer comédia, não fez piada com pinto, tá errado. Atrás, não sei, pra dar um incentivo pra ele. E outra coisa, vocês já imaginaram o Ronaldo? Nossa, vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram? Meu Deus, que agonia. Mas era o primeiro open mic também, né? Então também não vou me cobrar desse tanto também. Sabe que a sucuri, quando ela come aquele boi, aquela barriga imensa... Imagina a sucuri tentando fazer a abdominal. Eu acho que é a mesma coisa com o Ronaldo. A diferença é que a sucuri nunca tá no trabalho. Olha lá. Colando na mão. Olha lá. Cadê? Olha lá. O microfone é aqui, assim, ó. Eu tô segurando a Bíblia invisível, o livro invisível aqui na mão. Outra coisa, galera, é que eu odeio academia. Eu não gosto de academia. Eu acho que é uma coisa chata. Mano, e o que minha camiseta tava curta também? Porque assim, a academia, o lugar que você vai pra suar, sentir dor e passar vergonha, sério, não pode ser um lugar bom. Olha lá, tá vendo? Ela concorda comigo. Isso aqui é quando você não tem o que falar e aí você fica tentando se ancorar em qualquer mínima reação da plateia. Porque você viu que as piadas da sucuri, do abdominal, nada funcionou, né? Aí eu já tava desesperado que eu falei, caralho, eu preciso me ancorar e eu preciso criar algum tipo de conexão com a plateia. Porque eu tinha cinco minutos só e aí eu falei, mano, eu preciso criar algum tipo... E aí, na hora que eu fiz essa piada, eu acho que teve uma pessoa da plateia que fez tipo, é, isso mesmo. Aí eu falei, tá vendo? Olha lá, concordou comigo. Mas é só desespero. A coisa, galera, é que, porra, a academia é um lugar que eu fui pra pegar o meu atestado de incapacidade. É, podem me julgar por isso. Porque eu nunca vou conseguir levantar tanto peso quanto aquele cara ali, eu nunca vou conseguir correr tão rápido quanto aquele ali e eu nunca vou pegar a gostosa da academia. O que é gostosa da academia, os homens sabem, é igual o Jair Aladrino. Você sempre sonhou em ter uma nas bolsas, mas você sabe que custa caro. Olha aí, olha aí, que piadona, hein? Nossa senhora. Outra coisa que eu não entendo. Outra coisa que eu não entendo. Sabe uma coisa que eu não entendo? Mano, todo, todo Open Mic é o padrão. Eu tava vindo pra cá, sabe uma coisa que eu não entendo? Alguém é instrutor de academia aí? Alguém é instrutor de academia aí? Ai, caralho. Qual a chance? Que bom. Aí, ó, que eu vou falar mal. Mano, a minha essência tava aqui desde sempre. Tava aqui desde sempre. Ninguém pode dizer e falar, nossa, o maluco mudou com o tempo. Tava sempre aqui. Mudei a aparência fisicamente, mas a essência do ódio já tava aqui, ó, desde o primeiro. Da onde o vagabundo tira ânimo àquela hora, às seis da manhã? Sério? Não, sério. Da onde ele tira? Da onde? O cara dormiu com o vibrador ligado, é isso? Ó lá, piada de pinto, check. Ó o acting, ó o acting. Tá vendo por que eu não faço acting nos shows? É isso, eu sou horrível fazendo. O cara tomou ré de pão na veia, sentou numa cerca elétrica? Que merda é aquela? Não dá pra entender. Porra, o cara fica gritando, vamos, ânimo, 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 galera, vamos. Amigo, a única coisa que eu consigo ter às seis da manhã é sono e bafo. Não dá. Não dá, não dá certo. Por exemplo, outra coisa que... Hoje você malha, seu hipócrita. Eu não disse que eu gosto hoje. Eu faço, porque nessa época eu tenho 25. Agora eu tô com 37, né? Caminhando pros 38. Então não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. Na academia, toda academia tem uma maldição. Toda academia. Você pode treinar na Aner, você pode treinar na academia do bairro, toda tem uma maldição. Sabe qual é a maldição? Sabe qual é a maldição? Ninguém sabe, porra. É eu que tô com a maldição na minha cabeça. Para as mulheres. E ainda é uma maldição pra cada homem, pra cada sexo. É a coisa da... Mulheres que estão aqui. Sabe aquele cara gostoso? Abdomen da fiquinho, todo definitinho. Nossa, obrigado, garçom. Obrigado. Valeu mesmo. Pois é. Ele também gosta de homem. Do biscoito que você come, ele come até o saco. E pros homens. Os homens vão saber o que eu tô dizendo agora. Não importa o horário que você entrar na academia pra treinar, não tem nenhuma gostosa. As gostosas nunca vão treinar no mesmo horário que você. É incrível. O máximo que você vai conseguir encontrar... E eu nem fazia academia nessa época. No seu horário. São três tipos de mulheres. Uma piriguete. Nossa, piriguete. Ainda se usava esse termo. A gordinha. Ou a gordinha piriguete. Não tem jeito. E o que é a piriguete, gente? Vamos lá. Vamos explicar o que é a piriguete. Em 2012, o termo piriguete estava em uso em alta, provavelmente. Você tá na minha piada, devia estar em alta. Vamos ver o que... Vamos explicar. Que não pensa e tem o termômetro corporal quebrado. Não é possível. A porra não sente frio. E tome crítica. E tome ódio no coração. Que bom rever esse vídeo depois de tanto tempo e saber que tava tudo ali. Todo esse tempo. Caralho. A roupa da piriguete é inversamente proporcional ao tempo. A temperatura. Quanto mais frio... Olha o nervoso. Caralho. A roupa da piriguete é inversamente proporcional ao tempo. A temperatura. Quanto... Ou. Não vai atrapalhar meu react do meu vídeo, não. Não, se você não tá gostando, o problema é teu. Quanto mais frio, menor a roupa da filha da puta. Eu vou sugerir... Ou. Pra acabar com... Peraí que meus cachorros tão malucos aqui. Vai fora. Vai latir, vai latir pra lá. Você quer latir, quer latir aqui ainda ou... É a Leia, ó. Comecei a fazer piada aqui, ó. A Leia não gostou. Vendo minhas piadas aqui. O timing é bom. O conteúdo é um horror. Pois é. Primeiro open, né, Gabi? Nem vou me julgar por isso. Protesto canino, sim. Leia tá protestando aqui. É como diz o Thales Gomes, né? Quando o feminismo começou a estragar o mundo... Aí, a Leia é feminista. Aí eu tô fazendo as piadas falando mal das minas aqui. A Leia tá puta comigo. Eu ganho do agasalho e vou botar piriguete pra abraçar mendigo na rua. O que é um fogo é um calor. Se você tá com frio, abraça a piriguete. Se você quer se esquentar, abraça a piriguete. Ah, já tinha umas inversãozinhas boas, pô. A Leia defendendo as piriguete. O ciúme dos seus homens, dos seus namorados, maridos, ficantes, quando eles forem pra academia. Por que o ciúme? Ah, o ciúme. O feminismo estragou o murido. O namorar é bacana, o namorar é legal, é gostoso, naquele momento de compartilhar coisas. Mas o mais legal do namoro, o mais gostoso, o mais incrível. Mari pensando agora, eu casei com isso. Ô, Rodrigo, a Mari não pensou nisso, não. Sabe o que a Mari pensa? Peguei na planta. É isso que ela pensa. É o ciúme. Crise de ciúme no shopping. Me dá um tesão que vocês não têm ideia. Aquela crise de choro, aquela histeria, a festa de Natal e a mulher gritando, jogando sacola no chão, e bolsa no chão, chuta na porta do carro. É uma coisa incrível. A minha namorada, a minha ex-namorada, era muito ciúme. Muito ciúme. Ela tinha ciúme de tudo. Ela tinha ciúme da galera da rua, da minha família, dos meus amigos, dos meus primos, da galera do trabalho, da mina que eu já peguei, da minha amante. Quer dizer, era um ciúme. Era um ciúme absolutamente desnecessário. Porque o ciúme desgasta. O ciúme é uma coisa que desgasta a relação. O ciúme corta o coração. E no caso do Domo da York, corta pernas, braços e ombros também. É isso aí, galera. Valeu, milho, obrigado. Fui bom, palco, feliz, criança. Aí, ó, toma na cara de vocês, saindo um aplauso ainda. Me respeita, porra, desde o primeiro Open. Saindo no aplauso. Então tá aí, ó. Gostaram do meu primeiro Open, Mike? 2012, hein? Puta que pariu, faz tempo demais. Ó, e depois que eu desci do palco, nesse dia, a Mari não tava no show, pra quem achou aqui que tava no chat, ela não tava. Depois desse dia, na hora que eu desci do palco, eu entrei no camarim e aí o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi eu nunca mais vou deixar de fazer isso pelo resto da minha vida. E faz 12 anos que é isso que eu tenho feito e se eu puder, eu vou continuar fazendo pelo resto da minha vida. E isso não mudou. Até hoje, esse pensamento não mudou depois do meu primeiro Open. Então, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Muito obrigado a todo mundo que me segue. Muito obrigado a todo mundo que curte o meu trampo, que gosta, que se identifica, que dá risada, tá ligado? Até também quem critica, eu gosto também. Porque isso me faz evoluir, me faz pensar sobre prismas diferentes. Como minha cabeça mudou e evoluiu desde 2012, é bom que a gente tenha esse panorama também, né? Porque eu não tenho a mesma cabeça em 2024 que eu tinha em 2012, o que seria um pouco assustador, na verdade. Mas, pô, que da hora. Que da hora que vocês estão aqui. Tô muito feliz e, pô, muito foda. Espero que vocês tenham gostado aí. Dá uma choradinha aí no final. Não, tô me segurando, Fábio. Tô me segurando pra não chorar.